Num sítio temos galinhas e coelhos. São 80 cabeças e 260 pés. Quantas galinhas existem no sítio? Qual que seria a resposta dessa questão de matemática aqui, pessoal? Você saberia responder? Coloque embaixo nos comentários qual que seria a sua resposta. Depois você volta aqui para ver se você vai acertar ou não, tá ok? Nesse vídeo a gente vai resolver uma sequência de exercícios de proporção da matemática para você que está estudando para concurso ou até mesmo na escola, tá ok? E se você não conhece, seja muito bem-vindo aqui ao canal Romeu da Matemática. Eu sou o professor Romeu e trago diariamente nesse canal conteúdo de raciocínio lógico e matemática básica. Então se você não quiser estudar de fora de nenhum desafio que eu posto aqui todos os dias, clica no botão aí embaixo em inscrever-se. Assim você vai ficar por dentro de todos os vídeos aqui no canal. Eu peço também para você deixar o seu like no vídeo que é muito importante para eu saber que você está gostando desse conteúdo e continuar trazendo, ok? Para você que já tentou responder, verifica aí se você vai acertar ou não. Qual que está o truque dessa questão, pessoal? Está informando que a gente tem galinhas e coelhos, ok? E o que mais que está sendo informado aqui? 80 cabeças e 260 pés. Por que isso vai ser importante para a gente, pessoal? Olha só, eu sei que a galinha tem o quê? Uma cabeça, ok? Uma cabeça aqui e ela tem dois pés. Dois pés a galinha tem. A informação de cabeças, pessoal, não vai ser muito importante para a gente nesse momento, mas sim quantos pés tem cada animal. O coelho tem quantos pés, pessoal? Quantas pés teria esse nosso coelho aqui? Quatro, né? São quatro patas aí que o coelho tem, ó. Quatro patas. Então, qual que vai ser aqui o nosso equacionamento, ou seja, a nossa fórmula matemática para a gente encontrar aqui, ó, quantas galinhas existem? Olha só como vai facilitar a nossa vida, ó. Eu vou chamar, ó, galinha de G aqui, ó. Galinha vai ser chamada de G aqui na nossa equação, ó. E coelho, pessoal, eu vou chamar de C, tá ok? Ó, coelho eu vou chamar de C aqui. E o que eu sei, pessoal? Eu sei, ó, que o número X vezes G, ok? Mais um número Y vezes C, que é coelho, vai dar igual a 260 pés, tá ok? 260 pés aqui. Por quê? Porque eu vou ter, ó, o meu G da galinha aqui que vale dois pés multiplicado pelo número, mais um número multiplicado pelo meu coelho que vale quatro patas. Então, isso vai dar 260 pés aqui no total. E como que a gente vai saber qual que vai ser esse valor de X e Y? Olha só. Vamos substituir, então, ó, o nosso G, porque a gente sabe que a galinha tem dois pés. Então, ó, X vezes 2 aqui, ó. Vou colocar até em letra aqui escrito em azul, ó, X vezes 2. E eu sei, pessoal, que o meu C aqui, que é do coelho, vale quatro. Então, ó, eu vou pôr aqui, ó, Y multiplicado, ó, isso aqui é multiplicado por quatro. Isso vai ser igual, pessoal, 260, ó, não mudou nada. Eu simplesmente, ó, substituir aqui as minhas variáveis. Variáveis na matemática são o quê? Incógnitas aí que a gente sabe ou não o valor. No caso aqui a gente sabe o valor de G, mas não sabe o valor de X. Então, o X aqui é a nossa incógnita, ok? E agora, pessoal, eu sei o seguinte, ó, como galinha tem uma cabeça só e coelho tem uma cabeça só, eu vou ter, ó, X aqui vezes 1, né? Que seria a mesma coisa que X, beleza? Porque X vezes 1 vai ser X. E eu vou ter, ó, um Y vezes 1 também, que é uma cabeça, e vai ser um Y, ok? Isso aqui vai ser igual, pessoal, a 80. Olha aí, vê se você entendeu, ó. Eu tenho, então, ó, uma relação de pés aqui, que é 260, e tenho uma relação, ó, de cabeça, aqui, ó, que é 80. A partir dessas nossas duas equações aqui, ó, primeira equação e segunda equação, dá pra gente determinar qual que é o valor de X e qual que é o valor de Y. E como que a gente vai fazer isso, pessoal? Olha só, a gente vai fazer uma soma aí das nossas operações ou uma subtração, o que facilitar mais a nossa vida. E o que vai facilitar mais a nossa vida aqui, pessoal? Se eu multiplicar, no caso, a minha parte de baixo aqui, ó, minha segunda equação, por menos 2, eu vou poder, ó, simplificar esse 2X com negativo 2X aqui embaixo, certo? Então, eu vou multiplicar tudo embaixo por 2, ó. Vou ficar o seguinte, então, pessoal, ó. Vou ficar, ó, menos 2X menos 2Y menos 2 vezes 180, ok? Então, ó, vamos copiar aqui embaixo, ó. Eu vou ter 2X lá em cima, ó, mais 4Y igual a 260. E isso aqui eu não modifiquei nada, o que eu modifiquei foi embaixo, ó. Então, eu vou ficar com 2X menos 4, é 2 vezes Y menos 2Y. E aqui, ó, menos 2 vezes 180, menos 160, ok? Pessoal, se você tem dificuldade em multiplicação, divisão, conceitos mais básicos da matemática, eu tô deixando aí, ó, diversos cursos embaixo na descrição do vídeo para te ajudar aí nos seus estudos, ok? Inclusive, uma postila de matemática básica que eu mesmo desenvolvi aí, ensinando a você desde lá do básico da matemática. Bom, e agora, pessoal, ó, agora ficou fácil. A gente vai, ó, simplificar esse nosso 2X com esse nosso 2X e vamos ter o seguinte, ó, 4Y positivo menos 2Y, vamos ter, ó, 2Y, certo? Ó, 4 menos 2, 2. Embaixo, ó, 260 menos 160, vamos ter o quê? 100. Agora, a gente só vai resolver essa nossa equação aqui, ó, de primeiro grau, ó. Isola minha variável Y, passo o que tá multiplicando pro outro lado, dividindo, então vou ter, ó, 100 dividido por 2. O meu Y, no caso, pessoal, vai ser 50, ok? E o que que o meu Y é, pessoal? O meu Y, eu chamei, ó, aqui, né, certo? E o que que tá do lado dele? Coelho. Então, o meu Y tá relacionado ao número de coelhos que eu tenho. E se eu sei que são 180 cabeças e 50 delas são coelhos, quantas delas vão ser galinha, pessoal? Olha só, só basta eu pegar 80 menos 50, certo? O que que vai sobrar aí pra gente, ó? Resposta gabarito letra C aqui, ó, 30. Já comenta aí embaixo se você errou ou acertou essa nossa primeira questão de matemática aqui, bem bacana. E comenta aí também, ó, de qual cidade você é, pra eu saber ir até onde esse vídeo tá sendo entregue, beleza? Então, ó, já fica com a próxima questão aí na tela pra você tentar resolver.